A disciplina não quer saber se você tá cansadinho, a disciplina não quer saber se é segunda-feira, se tá frio, se tá chovendo, você quer ter resultado na sua vida em qualquer coisa, você tem que fazer o que tem que fazer e manter a consistência independente de qualquer porra de ruim que acontecer na sua vida, cara, entenda, teu estado de espírito não tem nada a ver com a tua disciplina e com as suas responsabilidades, faz o que tem que fazer mesmo não querendo.